Infelizmente a gente acaba tomando decisões certas ou talvez erradas, sei lá, só Deus pode dizer, só Deus pode julgar Aquele pique, LCKI, que é mais ou menos assim, ó Todo dia, todo dia de manhã eu acordo os mesmos pensamentos, eu já nem sei lidar Nem sei se é sorte, não sei se é azar e não sei porque com ela eu fui terminar e agora eu me pego vivendo Tudo aquilo que eu vivia com várias no pente, indeciso, tô triste ou contente, mesmo com tantas, ainda me sinto carente Beijo molhado e o seu corpo quente, me afastei de tu infelizmente, acabei me envolvendo com outras pra me sentir contente Mas apesar de tudo eu tava pensando na gente, juro, juro pra você que eu tava pensando na gente Mas apesar de tudo eu tava pensando na gente, juro, juro pra você que eu tava pensando na gente Então me desculpa, por favor, que isso? Desculpa, mozão, mas eu não pensei com a minha mente Pensei que a piroca errei contigo novamente Aquela noite quente, botei taquei o pente Aquela noite quente, botei taquei o pente Pensei que a piroca errei contigo novamente Aquela noite quente, botei taquei o pente Mas apesar de tudo eu tava pensando na gente Juro, juro pra você que eu tava pensando na gente Tani, 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 tani A CIDADE NO BRASIL